Olá, amigos e amigas do canal Na Linha de Contato. Nos últimos dias, surgiram informações de que a Europa iria fornecer aviões militares para a Ucrânia. A União Europeia já teria definido os tipos e a quantidade de aviões que enviará para a Ucrânia. Em princípio, foi divulgado que a Europa enviaria caças para ajudar no esforço de guerra da Ucrânia, sem, no entanto, fornecer mais detalhes, o que levou a sérias preocupações a respeito de quais os modelos que seriam enviados, de que nacionalidade seriam os aviões, as tripulações e as equipes de manutenção destes caças e quais missões eles executariam. Hoje mais cedo, surgiram informações de que a Polônia, a Bulgária e a Eslovênia fornecerão para a Ucrânia aviões de caça MiG-29 e de ataque Su-25. São caças da era soviética, com os quais os pilotos e as equipes de manutenção da Ucrânia estão familiarizados e que, por isso, poderão ser usados quase que imediatamente, precisando apenas de um breve período para os ucranianos se adaptarem com possíveis equipamentos eletrônicos diferentes, que eram usados nos países de origem destes aviões. Segundo estas informações, para que a Ucrânia possa recompor sua força aérea, que foi parcialmente destruída nos ataques iniciais das forças russas, os membros da União Europeia decidiram enviar, por enquanto, 70 aviões dos modelos citados acima. Você que gosta do nosso conteúdo e deseja apoiar e ajudar o canal a crescer, não se esqueça de clicar no joinha e deixar o seu like. Clique também no sininho para receber as notificações de nossos próximos vídeos. Se inscreva no canal e sinta-se à vontade para deixar seus comentários. Sua inscrição, seu like e seus comentários são muito importantes, pois farão com que o YouTube mostre nosso conteúdo a um número maior de pessoas, nos dando assim mais visibilidade. O comando da Força Aérea da Ucrânia usou o Facebook para transmitir uma mensagem, confirmando a quantidade e os modelos que irão receber. E disse, inclusive, que militares ucranianos já estão na Polônia para avaliar e receber parte dos aviões. Segundo este comunicado, a Bulgária enviará 16 caças MiG-29 e mais 14 aviões de ataque Su-25. A Eslováquia fornecerá 12 caças MiG-29 e a Polônia contribuirá fornecendo 28 caças MiG-29. Essa informação ainda carece de confirmação de alguns detalhes. Dos três países citados, a Polônia é o que está mais confortável para dispor de seus aviões da era soviética, pois tem uma força aérea mais robusta, composta também de outros modelos de caças. Já a Bulgária e a Eslovênia possuem poucos caças para prover sua própria defesa aérea e ainda não foi definido claramente quais as medidas que serão tomadas para suprir em curto espaço de tempo a falta que farão os aviões que seriam doados. Ainda existem questões a serem esclarecidas. Por exemplo, como ficariam as defesas aéreas da Bulgária e Eslovênia? Os três países já concordaram em enviar estes aviões? Estes aviões seriam operados a partir de algum país vizinho ou a partir de pistas dentro da Ucrânia? Outro fato a ser considerado é que, de acordo com a revista Janis, Polônia, Bulgária e Eslovênia podem disponibilizar apenas para doação de 60 aeronaves, sendo 52 MiG-29 e 8 Su-25. Já segundo a revista Newsweek, um representante do governo da Eslováquia afirmou na manhã de hoje que seu país não fornecerá aviões para a Ucrânia e que, até agora, ajudaram com 19 milhões de dólares em ajuda humanitária e material. Segundo esta mesma revista, o primeiro-ministro da Bulgária disse ontem que eles não possuem aviões e nem peças de reposição suficientes para proteger seu próprio território e que estes poucos aviões não podem ser entregues a outro país. É importante ressaltar que as bases aéreas da Ucrânia foram severamente castigadas por ataques iniciais da Rússia, justamente para tentar impedir que os ucranianos operassem seus aviões de combate a partir destas pistas. Enquanto isso, o esforço de guerra do Ocidente continua. A Suécia anunciou um pacote de ajuda para a Ucrânia composto de 135 mil rações, 5 mil armas antitanques e grande quantidade de coletes e capacetes. O pacote de ajuda do Canadá é composto por 100 lançadores de foguetes antitanque e 2 mil munições. Já a Finlândia prometeu enviar 1.500 armas antitanque, 70 mil rações e 2.500 fuzis de assalto, juntamente com quantidade não determinada de munição. Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe nosso conteúdo e ative o sininho para receber notificações de nossos próximos vídeos. Se você já é inscrito, o nosso muito obrigado! Se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho.